Zé Cavaleiro, Heavy Metal do Senhor! O cara mais underground que eu conheço é o Diabo Que no inferno toca com vidas canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo quando rola os festivais Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground No céu com os santos que já foram homens De pecado De repente os santos falam Toca a Deus um som maneiro E Deus fala, aguenta, vou rolar um som pesado A banda com o ver do Diabo Acho que já tá por fora O mercado está de olho É no som que Deus criou Com trombetas distorcidas e arpas envenenadas O mundo inteiro vai pirar com Heavy Metal do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor O cara mais underground que eu conheço é o Diabo Que no inferno Que no inferno toca com vidas canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo quando rola os festivais Hey! Web Metal do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Falou!